E aí, seus lindos! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Mais um vídeozão começando aqui. Hoje estamos em casa, então fiz algumas gambiarras aqui pra gente poder trocar essa ideia. Então, vem comigo aí, vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre julgamento, vamos falar sobre opinião. Por que que você não deve ligar para a opinião dos outros? Por que que eu acho que você não deve ligar para a opinião dos outros, tá? Porque, na verdade, assim, tudo vem a partir desse princípio, né? Do eu acho, do que eu tenho como certo, do que eu tenho como verdadeiro, do que eu, enfim, imagino que seja certo. E da onde vem isso? Por que que... Eu tenho percebido que as pessoas se preocupam muito com o que as outras pessoas vão dizer, se preocupam muito com a forma que as pessoas veem ela, se veem ela, se falam mal, se falam bem dela, enfim. Porque, pelo menos, onde eu moro é bem comum isso. Eu acho que em muitos lugares e em todos os lugares, com todas as pessoas, isso é muito comum acontecer. Então, resolvi trocar essa ideia com vocês e trouxe para vocês aqui algo que eu acho que vai ser interessante para que você possa se libertar desse lance de, tipo, assim, por que que eu não devo ligar? O que que acontece, né? Tipo, talvez eu vá trazer o conhecimento, vá trazer alguma coisa aqui para vocês, que vai fazer, né, que é a minha ideia, fazer com que vocês entendam que não é relevante pensar no que o outro pensa. Não é relevante eu fazer com que a minha vida seja em função do outro, tá? Então, eu tenho visto muitas pessoas se preocupando com isso, né, com o que as pessoas pensam, com o que elas falam dela, enfim, com o que elas julgam. E aí, pensando em tudo isso, baseado num comentário que eu vi num vídeo, em que a pessoa estava vivendo um contexto de vida e a outra pessoa comentou assim, agora sim você está vivendo um contexto de vida, você está vivendo a vida que todo mundo tem que viver, agora sim você vai ser feliz e tudo mais. E baseado nesse comentário, eu fiquei pensando, por que será que essa pessoa que comentou aquele vídeo elogiou a outra pessoa que estava, né, no vídeo, dizendo para ela, assim, que agora sim a pessoa ia para frente, ia ser feliz, ia dar tudo certo na vida dela, porque ela estava fazendo algo certo, né? Com certeza, essa pessoa que fez esse comentário, ela fez partindo do princípio do que ela acredita ser bom para ela. Então, há uma questão de empatia, né, quando eu vejo que o outro está fazendo algo que eu julgo bom para ele, baseado no que eu acredito, no que eu vejo como certo. E as pessoas são diferentes, culturas são diferentes, o jeito de ver a vida é diferente, as crenças, os aprendizados, todos são diferentes, família, enfim, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente age, o jeito que a gente aprende, o que a gente faz ou deixa de fazer, vem de uma história, vem de algo que a gente viveu, a gente tem como experiência. E é baseado nisso que a gente toma atitudes e ações. Então, provavelmente, quando aquela pessoa fez aquele comentário naquele vídeo, meio que enturmando a pessoa que estava fazendo o vídeo para o mundo dela, dizendo assim, agora sim, você está vivendo no mesmo mundo que eu, a gente é feliz, a gente vai ser feliz, né? Porque as duas pessoas estavam vivendo momentos parecidos. Mas o que eu vejo disso? Eu vejo assim, existe uma questão de aceitação muito grande, né? Então eu quero me enquadrar num padrão da sociedade, eu quero me enquadrar num jeito em que as pessoas me veem, eu quero fazer o que a maioria das pessoas fazem, porque isso é emocional, isso é científico, isso é relevante, isso é até histórico, né? Eu preciso me colocar numa posição, eu preciso estar num momento vivendo certas coisas que a maioria das pessoas estão vivendo. Então, tem uma questão de aceitação dentro da gente, né? Tem uma questão de a gente se ver, né? Uma questão de pertença, de merecimento, de pertencimento, de estar dentro de uma situação em que a outra pessoa julga correta. E muitas vezes, inconscientemente, a gente tem isso. Ah, eu quero me encontrar dentro de uma situação em que a maioria das pessoas estão, ou eu quero viver situações em que a maioria das pessoas vivem, porque isso faz com que eu seja aceito. E, na verdade, galera, o que acontece muito, isso, né, isso que a gente vive pensando em entrar dentro de um conceito do que o outro acredita, entrar dentro de um padrão do que o outro vê como verdade, muitas vezes faz com que a gente comece a pensar e se preocupar no que o outro está pensando. Então, assim, por que existe o julgamento? Por que existe uma opinião? O que faz uma pessoa entender que o que eu falo aqui, o que eu faço, o que eu vivo, é, sim, o certo, né? Sendo que, para uma outra pessoa que, às vezes, pensa diferente, não está certo. Então, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem ali a crença, tem ali a ideia, tem ali as convicções, os valores, de que ter uma família é interessante, de que casar, de que ter filhos, de que, enfim, ter uma vida estável é legal, e aí as pessoas que vivem isso vão elogiar isso, vão colocar ela dentro de um sistema em que aquilo é bom, né? E ela vai se sentir acolhida, vai se sentir muito bem vivendo aquela situação. E existem as pessoas que, por exemplo, querem viajar, querem ser livres, não querem ter trabalho fixo, querem, enfim, sei lá, vivem da YouTube, vivem na internet, sabe? Tipo assim, tem empregos diferentes da maioria das pessoas, ou não quer ter família, são pessoas que são sozinhas e querem continuar assim, pessoas que não querem casar, enfim. E essas pessoas têm um tipo de valor, um tipo de crença, um tipo de situação que ela vive, de coisas que ela experienciou no passado, que faz ela viver assim. E aí eu, que quero ter uma família, meio que julgo, né? Pré-jugo aquela pessoa dizendo assim, olha, isso não é interessante, faz isso, faz aquilo que é mais legal, né? Mas eu julgo, eu condeno, ou eu dou minha opinião baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho como crença, naquilo que eu tenho como experiência, naquilo que eu mais vivenciei, naquilo que eu mais vi, ouvi e senti quando eu era criança, quando eu tava aprendendo a viver a vida, sabe? Então, é por isso que eu acredito que pessoas não devem, você, eu, você que tá me vendo, não deve se preocupar com o julgamento das outras pessoas. Por quê? Elas julgam, elas dão a opinião delas baseado sobre você, baseado no que elas acreditam, sabe? No que elas têm como valor, no que elas têm como princípio, no que elas têm como verdade, mas isso não é a sua verdade, né? Não é o que você quer, não é o que você vive, não é o que você tem como conceito, não é o que você tem como valor. E o que você vive hoje é baseado nas crenças, nas coisas, na cultura, na forma que você viveu a sua vida, na forma que você foi aprendendo, foi vivenciando, desde a infância até o momento que você tá vivendo. Então, assim, coisas que eu faço, que eu acredito, que eu vivo, são baseado em experiências que eu tive ao longo da minha vida e são baseado em coisas de que eu tô mudando agora na minha vida pra poder ter uma vida que eu julgo correta. Mas é uma vida que eu julgo correta, baseado nos meus valores de agora, nos meus princípios, naquilo que eu tô vivendo, tô aprendendo, ou naquilo que eu já vivi. E muitas vezes quem tá me vendo aqui não concorda. Por quê? Porque ela tem outros princípios, outros valores. E é por isso que eu quero aqui nesse vídeo dizer pra você, não se importe com o que as outras pessoas dizem de você, com o que elas pensam de você, com o que elas falam de você. Não se importe com a opinião delas. Por quê? Porque elas tão fazendo essa opinião, dando essa opinião, fazendo esse pré-julgamento baseado no que elas acreditam, no que elas aprenderam, no que elas acham que é certo. Mas isso é certo pra elas, não pra você. Se você é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa, enfim, íntegra, tá vivendo a sua vida, tem os seus valores, seus princípios, tá dentro do que é bom pra você, tá tudo bem, tá tudo certo, continua vivendo. Sabe? Mas o que eu vejo é as pessoas se preocupando com o que as outras pessoas pensam, se preocupando no que as outras pessoas vão achar dela. Sabe? Ai, será que tá falando de mim? Ai, será que não tá? O que eu quero, tipo, trazer o entendimento pra vocês é que você fez alguma coisa, as pessoas vão comentar, as pessoas vão falar. Você não fez nada, as pessoas vão comentar, vão falar. Você fez tudo, as pessoas vão, sabe? Não interessa. Por quê? Porque elas vão fazer isso baseado na experiência que elas estão vivendo, ou que elas viveram, que elas têm como verdade, como eu já disse, como crença, como ideia de vida. Sabe? E muitas vezes, porque a gente quer se pertencer, quer ter essa coisa de estar visualmente ou emocionalmente bem com as pessoas, a gente imagina que fazer aquilo ou viver daquele jeito vai ser bom pra gente, e muitas vezes a gente se aventura e não é. Por quê? Porque a gente tá tentando se enquadrar num padrão de que é bom pra aquele tipo de pessoa. Então, assim, vive a sua vida, tenha as suas crenças, os seus valores, os seus princípios, faz aquilo que você acha certo pra você, e não se importe com o que as pessoas vão dizer. Às vezes, se você fizer alguma coisa ou outra que as pessoas vão pré-julgar, não tem problema, elas não estão vivendo a sua vida, elas não conhecem a sua história, elas não sabem as suas crenças, os seus valores, e elas só fazem isso, eu vou repetir, baseado nas crenças que elas têm, baseado nos princípios que ela tem, nos valores que ela aprendeu lá quando era pequeno, lá na infância, no que ela tem experienciado. Então, não cabe a você, cabe a você se comunicar e fazer com que as pessoas entendam a sua forma de pensar, beleza, mas se elas aceitarem bem, se elas não aceitarem bem também, você tem que continuar vivendo. Então, esse vídeo é pra dizer pra você, não se importe com a opinião, pré-julgamento das pessoas, não leve a sério isso, por quê? Porque elas estão fazendo baseado no que elas acreditam que é certo. Então, se ela acha que é certo em uma família e você não tem, ela vai julgar que você não tem uma família, agora você começa a querer ter uma família, ou querer ter uma vida a dois, ou sei lá o que seja. E aí, as pessoas que têm isso, elas vão falar assim, nossa, agora sim, ele tá entrando nos eixos, ele tá ficando certo, e as coisas vão se encaixar pra ele. Mas, na verdade, você tá vivendo apenas a sua vida. E essas pessoas estão vivendo os valores, os princípios, as crenças delas. Então, por isso que você não deve se importar com a opinião dos outros, porque elas estão fazendo baseado no que elas têm como verdade, no que elas acreditam. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo, tá? Então, não se preocupa, segue a sua vida, faz o seu rolê, faz as coisas acontecerem, que, meu, tudo vai dar certo, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu já vou falar sobre isso, porque, baseado nesse comentário, tudo que eu já disse aqui, enfim, e porque eu vejo muitas pessoas se preocupando no que as outras pessoas vão achar, vão pensar, e, meu, às vezes não fazem o que precisa ser feito, tá? Faz o que precisa ser feito, vai dentro dos seus termos, dentro das coisas que você acredita, fazendo o que você acha certo, que, se tiver certo, as coisas vão se encaixar, não se preocupa com o pré-jogamento dos outros, com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros, vou repetir, para finalizar, é baseado no que elas acreditam, é baseado nos valores que elas têm, e não tem nada a ver com você, certo? Apenas vamos respeitar todo mundo, e vamos viver a nossa vida, porque a gente está vivendo as nossas experiências, aí, do passado, e do presente, e vai levar isso, aí, para frente, a partir do que a gente vai viver, certo? Então, é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, para de se preocupar, vai viver a sua vida, vai ser feliz, porque é isso que importa, tá bom? a gente se encontra no próximo vídeo, espero que você tenha curtido esse, valeu, se inscreve aí, deixa comentário, diz o que você acha sobre isso, se você que já é inscrito, muito obrigado, você que não é, se inscreve aí, você que está se inscrevendo agora, que está conhecendo agora o trampo, seja bem-vindo, e a gente se vê, forte abraço!